Nós já participamos de diversas homenagens a ele, igual você falou aí, em vida. A última foi lá na época em um, em ensino. No bom sentido da palavra, está igual o pinto no lixo, assim, né? Muito alegre, está entendendo? E, entre outras, a apresentação em regência, mas ele esteve junto com a gente. E nós proporcionamos essa viagem para a regência. A pedido deles, o atalho do Torrinho, também, que é muito amigo, entendeu? E eles estevem muito alegre também na cortada do macho, junto com a gente. Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro. Podia ter partido sem pular, pelo menos, na cortada do macho, né? Então, nós temos uma parada, um carinho muito grande. Eu conheci um André ontem, mais um. É, é, é.